Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e vamos para mais um EP da série FC RJ Squad e vamos hoje montar aqui o melhor time possível da La Liga, a Liga Espanhola e lembrando que já tem aqui no e lembrando que já tem aqui no canal um vídeo como eu tenho um time da Premier League Top que tal né, time também da Liga Italiana e faltou do La Liga e vamos aqui montar o dele hoje, beleza? Então já deixa o like aí, se inscreva no canal e lembrando que esse aqui é um vídeo mais como curiosidade tá uma coisa interessante e na moral, me surpreendeu o time aqui da Liga Espanhola hein, tipo assim, esse ano a Liga Espanhola veio bem fraca até um tempo atrás, então eu falei assim mano, vou montar aqui um time da Liga Espanhola, vai ficar meio zoado, mas vamos montar né porém, enquanto eu montava ele aqui eu vi que ficou top pra caramba, então vamos lá começar a mudar peça a peça e ver como é que ficou o time e vamos começar aqui então pelo goleiro né, que vai ser no caso o Oblak 99 versão Tots Ultimate ele que tem número 1 como impulso e é uma carta que em stats é muito bom, em game né, ele melhorou um pouquinho então até pense no futuro trocar, talvez ele trocar meu chess por ele né, porém vou testar ele um pouquinho mais antes que assim, a carta em stats aqui é fenomenal, em design também muito bonita e ele inicia o nosso time já a nossa dupla de zaga vai ser a dupla do Real Madrid, que tem nem como fugir deles né, no caso é o Varane versão Ultimate com tensão, que além de uma carta linda, é uma carta com stats e que em game é muito boa né então ele inicia aqui a nossa zaga, junto com o Sérgio Ramos, Over 101, tem marcação com impulso também tem bons stats, tem bom cabeceio, em game ele é muito bom também né, então quem melhor como dupla de zaga do que o próprio Varane e a carta do Sérgio Ramos e acabou que eu nem comentei né, que formação que eu ia usar pra montar esse time aqui acabei esquecendo, a formação principal vai ser na 4-3-3 tá bom, e a formação secundária vai ser na 4-1-2-1-2 aberto, porque assim né, dá pra testar basicamente todas as posições com alguma carta pelo menos, então 4-3-3 ofensiva e 4-1-2-2 aberto na lateral esquerda eu colocaria o Roberto Carlos né galera, que é do Real Madrid e tal, uma carta excepcional porém, pra pegar o Roberto Carlos aqui, tem que gastar com passes pela pelo menos né e a série aqui não é focado em pegar cartas aqui né, pra mostrar que tem que gastar dinheiro, porém né, se for assim, colocar uma carta que bastante gente tem e que é da Liga, eu colocaria sim Roberto Carlos, mas por acaso você acha que não vale, que não compensa, então eu colocaria o Reguilon lá ou a carta do Mendy do Real Madrid, seria um dos dois, caso não colocasse Roberto Carlos aqui. E na direita eu vou colocar aqui outra carta do Real Madrid também né galera, que no caso é o Carvajal que tem marcação com impulso, ele assim, e comparando a versão comum e a Ultimate, o Carvajal Ultimate obviamente é melhor e tem um impulso mais defensivo né, então o Carvajal com marcação aqui vai entrar no nosso time né, uma carta muito boa, bom design também, bem veloz, que marca muito bem, mas poderia ser também a cartinha dele comum tá, então ficamos ele basicamente com a linha de zaga toda do Real Madrid viu, cê é louco. E se vamos escolher agora também nossos MCs né, também não iremos fugir muito não do Real Madrid. A dupla de MC vai ser Casemiro e Motos né galera, o Casemiro aqui que tem como impulso motorzinho, que é uma carta aqui, ele vem até com boa de idade, porém é o defeito dele, marca muito bem, tem bom chute longe, boa furtude tá pro meio campo e tal né, e é sim uma carta boa, marca bem no 1 contra 1, então vou colocar o Casemiro aqui como a carta do La Liga e também o modus né galera, Over 103, veio aqui agora também, no evento aqui de Caso Tesouro, tem motorzinho com impulso também, é uma carta bem que lembrava né, que marca bem, corre bem, tem bom chute, ótimo passe, 5 pontos de perna ruim e King Game também é uma carta muito boa, além de ter ótimos ali né, atributos especiais. Então mais uma dupla do Real Madrid aqui no meu campo. E galera, pra fechar aqui o meu campo também, eu vou acabar colocando outra carta do Real Madrid, que vai ser a carta aqui né, do Rames, que é um MA excepcional, tem velocidade, tem atividade de chute muito bom né, furtude ele é muito boa, chute longe é muito bom também, tem controle de bola, drible, tem até uma boa força né, é uma carta muito boa galera ó, atributo especial bom também, porém poderia ser também, poderia encaixar, ao invés do Rames Rodrigues aqui, poderia ser também a cartinha do Zidane, também uma carta com Prime, esse é por sinal também né, é complicado deixar o Zizu de fora né, porém, eu acho que como MC, se ele viesse como MC, o Zizu esse ano, ele estaria no meu time até hoje, mas como eu como MEI galera, aí complicou um pouquinho né, então assim, eu vou colocar, eu vou ficar ali entre o Rames, eu vou fazer uma coisa do Roberto Carlos, no time você prefere lá, o Roberto Carlos que vai gastar dinheiro, ou prefere o Reguilon ou o Mendy, você acha que compensa mais colocar o Mendy, então no time vai ficar o Mendy, e aqui no MEI, poderia ser o Rames ou o Zidane, aí vai de gosto a gosto, eu coloquei no meu time particular né, o Zizu, ou o Zizu não, o Rames, mas poderia ser o Zizu também, e na ponta esquerda não tem como não colocar a carne do Hazard né galera, é uma carta muito boa mesmo, com a segunda atacante, um dos melhores P's do game, se não até o melhor, bem veloz, com boa flor de chute ou de longe, bem completo né galera, a carta tá linda também né, vem de terninho, 5 pontos de perna ruim, então não tem como eu não iniciar aqui o meio de campo com o Hazard, o meio de campo não, a ponta com o Hazard. Na ponta direita eu colocaria então a cartinha do Messi aqui né, o versante 5, uma carta espetacular também, que tem tudo que um ponta precisa, ele é a única carta aqui do time como um T, do Barcelona, nesse primário aqui, que tem tudo excepcional, nem como contestar o Lionel Messi aqui. E para finalizar aqui o time né, com o atacante, eu vou colocar aqui a carta do Ronaldo, atacante com aceleração né, que tem redes ali aqui no canal, uma carta muito boa, que o padre fica espetacular né, e mano, é o Ronaldo né galera, então o time com o Hazard, Ronaldo e Messi, é um ataque espetacular, e sendo assim ó, aí na tela agora, vai estar com vocês, como é que ficaria o time todo pado no over 110 tá, um time lindo pra caramba, que assim, assim galera ó, que time top, cê é louco, cê é o time como ele ficou montado no FIFA Rennes né, o paper over 110, coloquei class, impulso, na moral, que time lindo. O placão aqui, o Ronaldo, o Van der Sar, o Messi, o Ronaldo, o Hazard, o Hazard, o Messi, o Madrid, o Casemiro, o Roberto Carlos, o Varane, o Sérgio Ramos, o Carvalho, muito lindo mesmo né, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cartas do Real Madrid velho, o Real Madrid dominou esse ano aqui, as cartas da Liga né, como as melhores e tal, aqui no canal tem review do Messi, tem review do Hazard e do Ronaldo também, e um detalhe desse time aqui né, é que se parar pra pensar, que nem foi pra vocês né, no começo do game e tal né, dessa temporada, a Liga tava realmente bem fraca em relação a cartas né, porém como pode ver aqui, depois dos Tots né, que começou a melhorar muito, tanto que assim, é, Varane, Sérgio Ramos, Carvajal, Casemiro, tudo do evento Tots, junto com o Black também, que veio do Tots, Ronaldo veio agora, Hazard, o pessoal tá pegando ele agora né, que começou lá no evento há um tempo atrás, pegando ele agora, Messi, Tots também, Ronaldo veio agora, Rodrigues e Madrid, veio agora no caso do tesouro, Roberto Carlos veio agora, porque Corpo só passa a estrela, então mano, é uma Liga que tá melhorando com o tempo, e agora tá muito boa mesmo, e eu montei também um time em segunda né galera, como eu sempre faço, na formação 4-1-2 da Berto né, pra mostrar como é que ficaria o M&MD, que não apareceu ainda, como é que ficaria o Volante, que não aparece também ainda, então, vamos mostrar como é que ficaria então o time, na formação 4-1-2 da Berto, e também com cartas, essa posição que se repete, com cartas mais secundárias né, pra falar de mais cartas que são boas também. Sendo assim, como o goleiro, eu colocaria o Courtois né, que é um goleiro que eu acho bom também, e é uma carta boa, o ataque ali, o 3 de ataque, colocaria o Benzema, a versão Tots, que é uma carta excepcional, tanto na versão Tots como contra a Ultimate, coloquei ali o Zizou também, e o Aduriz, que é uma carta boa também né, Aduriz, fim de era, apesar do impulso dele, eu acho que ele encaixaria bem aqui, na ME e na MD ali, eu coloquei o NGAE como ME do time, e o Dembélé né, da Bastilha como MD, que tem uma carta muito boa mesmo. Na Volante, eu coloquei o Sérgio Busquets, que é uma carta que é veloz até, pro Busquets, tem bom chute, marca muito bem também, ele é alto, então, o Sérgio Busquets cai bem aqui, poderia ser também a característica do partner, poderia ser o De Jong, que me cairia bem, porém, preferi colocar ele como a carta de Volante do time. E na Zaga, eu coloquei o Mendy lá, que eu comentei com vocês, o Sérgio Ramos, que tem contenção, o Varane, que eu acho que é compatibilidade, se não me engano, né, o dividido, é um dos dois. Ou é compatibilidade ou dividido, não lembra o certo, né, coloquei ele aqui então, e na lateral direita, coloquei a carta do Carvajal, que eu queria muito boa também. Então galera, é basicamente isso aí, né, esses aí são os dois james que eu montei aqui, dois james que eu particularmente achei bem interessante, o principal então, achei excepcional. E coloca aí nos comentários, qual time você curtiu mais, e também comenta aí, qual vídeo você quer ver aqui no canal, né, já fiz time com vocês, da Premier League, já fiz da Liga Italiana, a Guardiola Liga, então falta ainda Bundesliga, falta também da Liga Francesa, porém eu acho que o próximo vídeo, eu acho que pediram bastante, eu acho interessante, né, eu acho interessante fazer um vídeo aqui, de times fora das principais ligas, né, tipo, vão juntar ali Liga Holandesa, Liga Portuguesa, cartas que vieram de fora, que também são boas, acho que vale a pena, MLS e tal, né, Liga Mexicana, que vai ficar bem legal. E o último recado, é que eu vou deixar aí no comentário fixado, pra vocês votarem na enquete, pra sair os melhores, né, a enquete dos melhores MEs e MDs, do FIFA Mobile 2020, que vai sair em breve aqui no canal, inclusive, vota agora, que eu vou encerrá-lo daqui a pouco, pra gravar o vídeo quanto antes, então galera, é isso aí, façam, comente aí, em breve teremos novidades aqui no canal, beleza, então não percam, se inscrevam aí, ativem o sininho, e falou, valeu, fui, e tamo junto.